Olá pessoal, bom dia, bom dia meu povo, bom dia minha galera, vamos se aproximando aqui da feira livre, feira de rua de São José do Egito, Pernambuco, vem pra cá, vem com o neguinho, eita, vianne, vamos aqui, vamos embora que bora, chegando, se aproximando aqui dessa feira livre da nossa cidade, do interior de Pernambuco, feira livre de São José do Egito, Pernambuco, já se encontrando aqui com os amigos. E se encontrando com todos nós telinhas, vamos embora ligeirinho, vamos que bora, é isso aí meu parceiro, se encontrando com essa turma maravilhosa aqui, já naquele bate-papo, porque nós temos que trazer muita alegria pra toda essa turma maravilhosa, que nos dá essa oportunidade de darmos continuidade ao nosso trabalho, né pessoal? Muito obrigado a todos vocês, que seguem o canal Neguinho Rita Viana, muito obrigado a vocês que são meus inscritos e membro do canal, valeu? É isso aí meu povo, tamo junto e misturado, e se aproximando aqui da feira livre aqui da cidade de São José do Egito, Pernambuco. No momento vamos passando aqui, vou girar a camerazinha aí pra você tá vendo esse movimento aqui, da rua Ana Maria, rua Ana Maria, rua do Mercado Queiroz, aqui na nossa São José do Egito, que fica bem ao ladinho aqui da feira livre, da nossa cidade, feira de rua. Vai depender de como você chama na sua cidade, que cada cidade, cada estádio é dado o nome, né? Feira livre, feira de rua, e aí Ana, tá bom? Primeira minha joia, dois pais, é desse jeito pessoal, é muita gente boa, muitas pessoas boas, muitas pessoas maravilhosas, muitas banquinhas aqui, já no começo da rua, da feira também, já na chegadinha da feira, da nossa cidade, e é desse jeito aí, ó. Vai vendo, isso aqui é a cidade de São José do Egito, a cidade de São José do Egito, Pernambuco, as mercadorias que a nossa galera traz, essas lojas ambulantes, essas lojas ambulantes, lojas de ferramentas. E os nossos amigos trazem todos os sábados, que essa feira de São José do Egito, Pernambuco, acontece nos sábados, todos os sábados tem essa bela feira, essa grande feira aqui na nossa São José do Egito, Pernambuco, e muitos, muitos amigos com a gente aqui, valeu pessoal, se encontrando com todas as telinhas aí, meu, muito obrigado, esse aqui é o movimento dessa feira, livre, feira de rua, de São José do Egito, Pernambuco. Eita, que beleza pessoal, já se encontrando com essa turma maravilhosa. Opa, e aí, tá bom Juninho, esse aqui é o Juninho, chegando aí na feira, livre de São José do Egito, Pernambuco, é isso aí pessoal, tamo junto, tamo junto e misturado, e aqui o rapaz aqui já com seus trabalhos, muito bem feito, muito bem trabalhado aqui, esses artesanatos, né, artesanatos aí de latinha de refrigerante, latinha de refrigerante, latinha de pituro, muito bonito, muito bem feito esse trabalho do rapaz aí. É isso aí pessoal, aí vamos continuando, né, vamos dando continuidade ao nosso trabalho aqui, chegando, já vamos entrar aqui na Feira Livre, na Feira Livre, feira de rua aqui de São José do Egito, Pernambuco, e agradecendo sempre a todos, você que tá sempre curtindo, compartilhando, acompanhando o vídeo, sempre seguindo o nosso canal, sempre seguindo o canal Neguinho Rita Viana, seguindo o nosso canal aí, meu pessoal, muito obrigado pessoal, assistindo o vídeo, por gentileza, já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, e já agradecendo desde abril, muito obrigado, muito obrigado pessoal, muito obrigado a você que já é inscrito, muito obrigado a você também que tá chegando aí no canal Neguinho Rita Viana, tá chegando pela primeira vez aí, já se inscreve no canal e ative o sininho, deixe o seu like, seus comentários para fortalecer mais o nosso canal, meu muito obrigado pessoal, é, desse jeito aqui é na Feira Livre, feira de rua de São José do Egito, Pernambuco, o parceirão aí já mandando o verão, meu parceiro, Opa, é a loja ambulante, loja ambulante do parceirão, o parceirão como é que é o nome? Meu nome é José, Então, é isso aí, é isso, tá bom, a loja ambulante do amigo José, é isso aí, e aí, é desse jeito pessoal, vem pra cá, vem com o neguinho Rita Viana, Só paga oito, oito reais a luz da banana, é isso aí, só paga oito reais, e vem pra cá, pra banca do parceiro, vem pra cá, pra banca do finitinho, do arroz e do feijão, eita cara, bom desenrolado, hein, é isso aí, boas vendas minha joia, obrigado meu parceiro, e tem coentro de dois reais, coentro de dois reais, o limão tá de quanto? O limão tá sete por dois, sete por dois, goiaba, goiaba tá quatro reais, eita essa aqui, isso aí, preço bom, Preço e qualidade, não é isso aí meu parceiro? Preço e qualidade, é, valeu minha joia, tamo junto, é desse jeito pessoal, aqui é desse jeito, é na amizade, é aqui é na amizade, é no grito, vendendo barato, e chamando os clientes, é desse jeito, por gentileza, já curta, comente, compartilhe a cada vez o pessoal, e tamo junto e misturado sempre, pegando mais um conteúdo, pra botar nas telas, por gentileza, já deixa o seu like, e seus comentários, para fortalecer mais o nosso canal, é isso aí, vem pra cá, vem comigo, bom dia meu parceiro, como é que tá, tô em paz? Graças a Deus, o nome do parceiro? Adriano, Isso. Opa, quanto é que tá o litinho de leite, Adriano? Sete reais a garrafa, sete reais a garrafa, dois litros, não é? Isso, tem que ter uma galinha, leite de qualidade, sai a três reais, três e cinquenta, por litro, não é isso aí? Exato, padrão. Essa aqui é a banca do nosso parceiro, Adriano. Exatamente. Valeu, Adriano. Vai lá, vai atender os clientes aí, Adriano. Valeu, minha velha, tudo bom, bom trabalho. Obrigado, minha joia. É isso aí, tamo junto, bom dia, tudo bem? É isso aí, minha joia, é isso aí, meu povo, vem pra cá, vem com o Neguinho Rita Viana, vem pro canal Neguinho Rita Viana, já deixa o seu like, seus comentários, pessoal, por gentileza, para fortalecer mais o nosso canal. E você que ainda não é inscrito, por gentileza, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Postou o vídeo, já tá nas suas telas e a gente se encontrando, tamo junto e mistura. Estas aqui são as mercadorias dessa bela cidade do interior de Pernambuco, São José do Egito. São José do Egito. Aqui, pessoal, é muita mercadoria excelente. Mercadoria tudo novinha, boa, mercadoria de qualidade e com preço. Falou? É, pessoal, é desse jeito, tamo junto e misturado. Galera aí na desboiada de feijão aí, já para vender para os seus clientes aí, pessoal, muito bom, muito legal, pessoal.